Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bombecel. Gabriel Ruf Ruf é citado em escândalos de apostas em futebol. O jogador Gabriel Ruf Ruf foi finalmente citado em conexão com o escândalo de apostas no futebol brasileiro. Há alguns meses, estourou uma gigantesca operação do Ministério Público de Goiás, investigando manipulação de resultados em vários campeonatos do país para o benefício dos sites de apostas, que envolveram dezenas de jogadores das primeiras ligas brasileiras, incluindo alguns exemplos jogadores do Inter, e alguns nomes conhecidos. Tendência. O Inter aplica uma artimanha de mestre, e esse motivo pode levar ao tri da América. Segundo o veículo, o nome de Gabriel, passou a ser citado em conversas com apostadores como nome confirmado no esquema de manipulação. Além disso, a situação ainda tem a sinalização de pagar um depósito de R$ 20 mil. Tendência. Salário de Eduardo Koldet no Internacional, vai te deixar de boca aberta que que junte-se ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, Telegram ou acesse nossas comunidades. Resposta do Inter a Gabriel depois, que a situação veio à tona na revista, o portal entrou em contato com o gaúcha ZH Internacional, que afirmou saber da situação há meses. A equipa disse que o médio defensivo, negou qualquer envolvimento no caso, alegando mesmo que não foi sequer contactado pelo grupo criminoso, para tomar qualquer atitude no relvado, que os beneficiasse nas apostas. Tendência. Koldet mal chegou, e Inter terá quatro reforços. Sete jogadores chegaram a ser denunciados na operação de pênalti máximo, mas o nome do craque, que defende as cores do Inter não está na lista. Dada Belmonte, do América Minas Gerais, Aleph Manga do Coritiba, Igor Karius do Esporte, Jesus Trindade, Exemplo Coritiba, Pedrinho, ex-atético Paraná, Sid Clay, Exemplo Cuiabá e Tomy Anderson, Exemplo Coritiba. Luangues e 4579 notícias formado em jornalismo e fã de boas histórias de futebol. O Portal Internacional de Notícias, oferece aos torcedores colorados, a oportunidade de acompanhar tudo sobre o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre.